Encerrada a novela do anúncio de Borré, o torcedor colorado já tem outra novela pra ficar atento. A novela Tiago Maia. Eu tenho recebido muitas perguntas nos comentários do vídeo, eu leio os comentários de você sobre a situação Tiago Maia. Afinal, o jogador foi liberado pelo Flamengo, foi liberado da pré-temporada. Conforme informações da imprensa carioca, inclusive, já se despediu dos seus companheiros do Flamengo. Isto porque ele tem um acerto com o Internacional, ele já aceitou a proposta do Inter, gostou do projeto apresentado e quer jogar no Inter nesta temporada. Mas afinal, se ele quer jogar no Inter, já aceitou a proposta, já foi liberado, já se despediu dos seus companheiros do Flamengo, por que que ainda não foi anunciado? Por que que ainda não fechou efetivamente com o Internacional? Eu tenho algumas informações importantes em relação a isso pra te passar a partir de agora. A realidade da situação de Tiago Maia é a seguinte, sim, ele quer jogar no Inter, sim, ele já aceitou a proposta do Internacional, inclusive a proposta salarial, mas quem está travando o acerto é o Flamengo, dono do passe do jogador. Isso porque a equipe carioca está pedindo 5 milhões de euros pro Gustavo Maia, isso dá quase 27 milhões de reais, por 50% do passe do jogador. Arredondando, é como se o Thiago Maia valesse hoje 54 milhões de reais, e o Inter não vai pagar este valor. A diretoria colorada já decidiu que este valor é impagável. Além de tudo, o Flamengo quer este valor à vista, 5 milhões de euros à vista. Cabe ressaltar que o Flamengo comprou o Thiago Maia por 4 milhões de euros, ou seja, eles querem mais do que pagaram pelo jogador. Um jogador que hoje não é mais titular por lá e está fora dos planos do treinador. E o Inter sabe dessa situação, o Inter entende esta situação e isto fortalece ainda mais o posicionamento do clube de não aceitar pagar os 5 milhões de euros, muito menos à vista. A proposta do Internacional é de 3 milhões de euros pelos mesmos 50% de forma parcelada. Aliás, como o Inter gosta de fazer negociações de forma parcelada, né? Hoje ainda falei aqui no canal sobre negociação do Borré, em 4 anos o Inter vai pagando ele em 4 suaves parcelas, e o Inter então quer comprar também esta metade do passe de Thiago Maia de forma parcelada e por um valor menor do que o Flamengo está pedindo. Então este é o impasse. O jogador já tem um acerto com o Inter, já acertou o salário, está tudo bem, quer vir para cá, gostou do projeto do Internacional, mas o Flamengo não quer vender por menos de 5 milhões de euros. Este é o impasse. Para o Internacional este valor é impagável. E se o Flamengo não topar reduzir, não topar aceitar as condições do Inter, o Inter vai se retirar da negociação. Mesmo que, repito, o jogador, a parte do jogador já esteja acertada com o clube. E convenhamos, Thiago Maia é um jogador experiente, não é um jogador velho, é um jogador multicampeão e que agregaria muito no Inter. É um ótimo jogador, mas a gente não tem como avaliar o Thiago Maia em mais de 50 milhões de reais. Isso é loucura. O Flamengo está louco em pedir um valor tão alto por 50% do passe do jogador. Sendo assim, acerta o Inter em bater o pé, não aceitar e, caso o Flamengo continue, sair fora do negócio, procurar outro nome mais barato e também com qualidade. Ontem também viralizou nas redes sociais uma declaração do Tyson. Para muitos, é ídolo do Inter, ganhou títulos por aqui, outros nem tanto, mas o Tyson ontem acabou fazendo uma publicação no Twitter, na verdade, respondendo a publicação de aniversário que o Inter fez para ele, dizendo, basicamente, que se ele não tivesse brigado com pessoas que ele não deveria ter brigado, se ele tivesse pensado melhor, se ele não tivesse sido tão explosivo, ele ainda poderia estar no Inter. Ou seja, Tyson demonstra arrependimento e, novamente, reforça que gostaria de estar no Internacional, gostaria deste retorno. Para quem não lembra, logo que o Tyson saiu do Inter, ele deu uma entrevista para um canal lá na outra plataforma, que eu não vou dizer o nome para o YouTube daqui a pouquinho não me cortar os naipes, não cortar a monetização, por encarar que é uma propaganda de outra plataforma, mas, enfim, lá na plataforma roxinha, a plataforma onde é que o pessoal faz lives, onde ele falou mal do presidente do Internacional, disse que ele deveria ter sido igual o Yuri Alberto, que um dia disse que estaria no clube, e, no outro, deu um pé na bunda do Internacional, enfim, falou diversos absurdos, diversas bobagens, não só em relação à diretoria do Internacional, ao presidente Alessandro Barcelos, mas também acabou envolvendo outros jogadores, como o René e a La Patrick, que ele citou nessa entrevista. E isso, na ocasião, tornou a situação insustentável, um possível retorno insustentável. Mas não é de hoje que o Tyson vem falando nas redes sociais, vem deixando nas entrelinhas, que gostaria de voltar ao clube. Diante disso, eu novamente procurei o staff do Tyson e questionei, olha, já que o Tyson quer tanto voltar, há alguma conversa em andamento? O Inter andou procurando vocês para dar uma nova oportunidade para o Tyson, para trazer o Tyson novamente, e o que me foi informado foi o seguinte, que não tem absolutamente nada, nem negociação e sequer uma sondagem. Ou seja, há sim um desejo de retorno por parte do Tyson, mas não há o mesmo desejo de retorno por parte do Internacional. Neste momento, não há absolutamente nada entre o Inter e o Tyson para um possível retorno. E agora à noite, acessando o Twitter, uma das plataformas onde eu mais fico conectado, eu fui pego de surpresa com alguns gremistas, dizendo que o Kudê está pulando da barca novamente, que o Kudê está querendo ir embora, e eu fiquei sem entender. E aí eu fui atrás da fonte, da fonte que eles estão dizendo de que Kudê não quer mais ficar no Internacional. E este achismo deles foi porque o empresário de Kudê deu uma entrevista e disse o seguinte, O Kudê não quer voltar ao país. E para essa gente que faltou um mínimo de interpretação de texto, eles acabaram entendendo que o Kudê não quer ficar no Internacional, não gostaria de voltar ao Brasil. Mas a realidade é a seguinte, a entrevista concedida pelo empresário do treinador do Internacional foi para a imprensa argentina. Ou seja, o empresário confirmou que Kudê não quer voltar para a Argentina neste momento. É isto. Por quê? Porque o treinador do Inter recebeu sondagem, antes de renovar com o Internacional, para voltar para o futebol argentino. Então, o empresário do treinador deixou claro, olha, ele não quer voltar para a Argentina. É entrevista dada para a imprensa argentina. Ou seja, um tiro no pé por parte de alguns gremistas acéfalos ou que não tem o mínimo de interpretação. O que eles tentaram fazer uma corneta, na verdade, foi um tiro no pé, porque é justamente o contrário. Kudê não quer voltar à Argentina porque está bem no Internacional. Recém renovou o contrato e quer seguir no Inter. Até porque, ao contrário do lado de lá, que eles estão dependendo para esta temporada de J.P. Galvão, de Galdino, de André Henrique, aqui estão entregando um elenco de altíssima qualidade para Kudê. Enquanto por lá, eles estão tendo que se virar em um ano, que segundo eles é tão importante, repito, com J.P. Galvão, Galdino, André Henrique, por aqui Kudê terá Ener Valença, Alário e Borré. Então, Kudê está feliz no Internacional. E o seu empresário justamente afirma isto, que ele não tem interesse nenhum em retornar ao futebol argentino. E antes da gente encerrar esse papo, comenta aqui, tu acha que o Inter tem que ceder ao Flamengo? Pagar os 5 milhões de euros ou o Inter está fazendo certo em bater o pé? É inegável que o Thiago Maia tem muita qualidade. Mas vale realmente tudo isso que o Flamengo está pedindo? E um retorno do Tyson? Tu toparia? Se tu toparia, sobre quais condições? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sempre lembrando, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!